O mar se abriu E lá vem Faraó, na frente Israel, quem chegará primeiro? O que? Faraó morreu Mas lá vem Faraó, Faraó morreu Israel chegou O Senhor é Deus Mais uma coluna de fogo no meio da mão Os carros de Faraó no meio do caminho quebrados para a mão Israel prevalecia Mas na frente seguia E a noite pra ele Tomou-se em dia Israel prevalecia Mas na frente seguia E a noite Tomou-se em dia Lá vem Faraó Faraó morreu Israel chegou Primeiro O Senhor é Deus Lá vem Faraó O que aconteceu? Faraó morreu Joga a mão e diz bem alto, bem alto, bem alto, diga O Senhor é Deus Mas cadê? Mas cadê? Mas cadê? Mas cadê o bar? Aonde o bar está? Mas cadê? Mas cadê? Mas cadê? Mas cadê o bar? Levanta que Deus quer Jesus estendeu suas mãos e o morto reviveu pra glória de Deus A multidão abalou, abalou, abalou E aí? A multidão abalou, 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 abalou Quando ele chega ao lugar estremece Quando ele ordena até morro todo é desce Quando ele fala qualquer um se cala pra lhe escutar Quando ele fala quando tá falado É um mau pecador, mas detesta o pecado Está na igreja, venceu a peleja Ele é um de Judá Eu calcei sapato de coro Não posso me controlar É que o varão do movimento Chegou pra movimentar Se teu vaso tá rachado Ele vem pra consertar Se estiver emborcado Ele vai desemborcar Na olaria de Deus Você vai ter que descer Se levanta um vaso novo Calça o sapato de fogo E vai recebendo o poder Eu calcei sapato de fogo Sapato de fogo Eu calcei É que o varão do movimento Chegou O altar tá fomegando E está queimando meus pés Parece que estou no monte Que um dia É que o altar tá fomegando E está queimando meus pés Parece que estou no monte Que um dia foi Eu calcei sapato de fogo Eu calcei sapato de fogo